Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e agora já são 1h53, com o barulhinho da Ana lavando louça no fundo, pra você ver como você enrola pra lavar louça, tá vendo só? Dá boa tarde aqui. Boa tarde gente. Tudo bem? Agora ela viu como ela enrola pra lavar louça dela, 1h53? Eu iniciei o vlog hoje pra vocês na parte da tarde, eu já tava pensando em gravar um pouco da parte da tarde mesmo, mas hoje foi mais na parte da tarde mesmo, porque eu saí comprar o presente pra umas pessoas, sabe? Então, como eu não queria mostrar o presente no vídeo, porque eu sei que as pessoas assistem o vídeo, pra não saber o que é, então eu não mostrei. Vocês vão ver no vídeo, no dia que eu entregar pra elas, o da Maria vocês já vão ver domingo e o da Ana dia 9, porque assim, pra Ana, como ela já é moça, eu comprei um presente que eu sei que ela vai gostar muito e também vou dar um valor em dinheiro pra ela. Agora a Maria, como a Maria gosta dessas coisas, eu vou comprar o bolo, o salgadinho, comprei o presente e vamos cantar parabéns pra ela. Então a Ana no lugar do bolo, do salgadinho, essas coisas que ela não quer, gente, vocês acreditam no negócio desse? Não quer, ela quer o dinheiro, mas mesmo assim eu vou fazer nem que for em casa um bolinho pra ela. Eu vou cantar parabéns pra ela. Ela sabe que eu sou assim, aí eu vou fazer isso. Então, bora lá nos acompanhar aí um pouquinho mais em um dos nossos dias, já vai deixando seu like, se inscrevendo, você que ainda não é inscrito e compartilhando esses vídeos com os amigos e com os familiares. Deixa eu fechar aqui pra mostrar pra vocês, não vou mostrar o que é, só vou mostrar onde eu guardei. Guardei aqui na minha cama embaixo e eu vou falar pra vocês que eu falei pra elas que eu comprei, por quê, gente? Porque não tem como eu chegar sem elas verem, né? Porque elas só estão em casa. Ai, meu Deus, eu erguendo aqui sozinha é complicado. Então aqui tá um presente da Maria, outro da Maria, outro da Maria e o da Ana. Porque dois da Maria foi eu que comprei, um da Maria foi a mãe e o da Ana foi eu. Então eu dei dois presentes pra Maria e eu vou dar dois pra Ana também. Aquele ali que eu comprei e o dinheiro. Então aquele ali foi minha mãe que deu pra Maria, mas aí minha mãe também vai dar o valor pra Ana, um valor lá em dinheiro pra ela comprar alguma coisa que ela queira, sabe? Porque a Ana já é mocinha, né? Ela gosta de escolher as próprias coisas, mas aquilo ali que eu comprei pra Ana, eu tenho certeza que ela vai amar. Ela vai ficar apaixonada. Então tá aqui os presentes das meninas. Domingo a Maria já abre o dela e dia nove a Ana abre o dela. Eu dou o dinheirinho pra ela e dou o presente. Então tá tudo aí, ó. Saí hoje cedo, demorei voltar. Tá? Comprei os presentinhos delas, essas coisas. Também comprei umas coisas pra mim, mas o que eu comprei pra mim vocês vão ver lá no Diário da Dieta. Então esconder que eu comprei, não tem como. Mais ver, só vai ver no dia. Porque senão acaba a graça, né? E não é uma surpresa. Ela sabe, mas não sabem o que é. Então vai ser muito mais legal. Tá lá, ó. Emburradinha querendo. Depois, no dia do aniversário, fala, ai como eu queria alguma coisinha. Porque quando vai demorar uns dias ainda, daí, ai, hoje é meu aniversário. Ai, não é legal mais deixar o empolgamento pro dia do teu aniversário? Não, porque eu vou ficar ansiosa. É, sim. Pode ficar ansiosa, que vai ver só no dia. A Maria já tá assistindo desenhinha. Desenhe? Fala boa tarde, Maria. Não, mas eu já não assisti. Ah, fala boa tarde, Quintel. Boa tarde. Tudo bem? A Maria já desistiu de pedir pra mim o presente. Ela já se conformou que é só domingo. Eu tô sentada aqui. Cedo, depois que eu cheguei de lá, eu organizei a casa, passei um paninho na casa toda, pra assim, naquele estilo, só varrer. Aí agora, depois do almoço, passei na sala, na cozinha de novo, coloquei o tapetinho aqui que tava no sol. E a Ana tá lavando a loucinha lá do almoço, que eu lavei cedo. Então, eu precisava muito, muito lavar roupa hoje. Como eu saí, não lavei. Então, acho que eu vou lavar amanhã. Ou eu tô pensando em começar a bater hoje. Eu vou lá fora, separo, começo a bater hoje, deixo tudo no tanque, enxado, centrifugo amanhã. Tô pensando seriamente em fazer isso. Mas antes, vou ficar aqui na sala um pouquinho, dando uma atualizada nas redes sociais. E deixa eu provocar um pouquinho. E, gente, essas duas coisas que tá lá dentro, naquele papel de presente da Ana, mas vocês vão amar tanto, e ela também. São duas coisas que tá dentro daquele papel de presente. Como é dela, eu coloquei num pacotinho só. Ai, hoje eu comprei duas coisas pra Maria, duas coisas pra Ana. Daí a Maria vai ter mais uma coisa, né, que é o bolo e o salgadinho. Daí a Ana vai ter mais alguma coisa também, que é o dinheirinho dela, pra ela fazer o que ela quiser, que ela tá ansiosinha. Mas essas duas coisas do pacotinho... Hum, ó lá, ó. Ai, que gostosa essa expectativa! Mãe malvada, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou tomar uma aguinha aqui, e eu vou entregar o presente delas hoje, gente. Ai, eu não vou aguentar, eu tenho dó. Eu tentei ser uma mãe malvada, mas eu não consigo. A mãe é brada, é ruimzinha as horas que precisa, né, Maria? Mas, ai, tá me doendo o coração aguentar segurar o presente da Maria até domingo, da Ana até dia 9. Porque, assim, ó, no domingo a Maria vai ter os parabéns dela. E no dia 9 a Ana também vai ter o restante do presentinho dela, então dá, né, gente, pra entregar. O que tá valendo é que eu dei. Tá aí, ó, registrado no vídeo, vocês estão de prova, que se no dia elas falarem alguma coisa de presente, apesar que vai ter mais ainda no dia, mas pelo menos eu dei, não dei? Então, peraí, que já já vocês vão ver elas abrindo esse presente, porque eu não aguentei, eu tô com dó. Não levei vocês juntos pra comprar pra não mostrar, pra elas não verem o vídeo, mas vão entregar hoje. Ah, eu, eu não vou conseguir. Calma aí, que a irmã vai pro pause no vídeo lá, ela vai abrir, vai pegar os pacotes ali, e vai lá levar na sala pra vocês abrirem. Ah, pode ser aqui mesmo. E uma ali é da avó, da avó a avó vai te dar ainda. Porque eu falei que o teu ia dar só dia nove, então quem errou foi eu aí. Ó, esse aí é um é teu. Não, leva lá na sala, vamos abrir lá na sala. Dá esse aqui pra mãe. Aquele ali grandão também é teu, Maria, pega lá. Ah, já sei. Esses outros aí também, um é da Maria e um teu, Ana. Traz aqui. Já sei que tem uma hora aí. Traz aqui, traz aqui, vamos abrir aqui. Alegria disso. Ai, gente, não tem três que paguem um sorriso no rosto dessas coisas. Tá, leva um lá. Vai dormir assim na sala. Vai, abrem aí. Vão aí primeiro, vamos tirar uma foto. Olha, a menina já tá arrancando tudo apressada. Deixa a mãe tirar uma foto de vocês. Não, não, não. Senta aí com os presentes. Senta pra... Vai, põe a caixa aí. Ó, tá risadinha aqui, suas lindas. Vamos lá, vamos abrir esse presente aí. Rasga isso aí primeiro, Maria. Vamos deixar uma lenda. Rasga, rasga, rasga. Ai, gente, do céu, que coisa linda. A gente dói, você vai ver o pastel. Vê o que você achou desse primeiro. Tem mais, hein? Parece um Natal. O quê, Fih? Parece um Natal. Aham. Eu amo. Ai, mostra aqui pra todo mundo ver. Olha aqui. Você ganhou um nenê novo, meu amor. Gente, ela ama aquele... Abre os outros, depois você tira ela do pacote. Ela ama aquele nenêzão dela que ela ganhou há dois anos atrás. Aí tá estragando, né, Fih? É quase saindo a cabeça. Pode abrir, Ana. Espera, Ana, abrir um dela agora. Você já abre o teu. Espera, Ana. Daí eu peguei e comprei outro, porque durou muito esse da Cote Plaza. E eu achei um preço maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Acho que foi setenta e pouquinhos. Sabe? Esse nenêzão aí. Então, tava barato mesmo. Ela já tá doida. Amor, daqui a pouco nós tira. Você tem que abrir o resto. Pode meter a boca? Vai, rasga aí, Fih. Pode rasgar. Não, não põe a boca, não. A Maria, olha o furacãozinho. Olha lá, vamos ver o da Ana. Vamos ver o da Ana. O que é? Você já tira tua boneca já. Calma. Fih, aí, conseguiu. A Ana, eu tenho certeza que ela vai amar, porque ela tava me pedindo. E ela disse que ia comprar isso que eu comprei pra ela. Ela disse que ia comprar com o dinheiro dela. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Olha embaixo dela, Fih. Nossa, é aquilo que eu falei. Por isso que a mãe decorou certinho que você falou que você queria. Gostou mesmo, amor? Calma aí, Maria. Mostra, Fih, na frente. Fica em pé e mostra pra nós ver. É quase igual. Mas fica em pé pra nós ver. Fica em pé e abre ela assim. Olha que linda, gente. Esse número que eu vestia só vai comprar, né? Eu peguei e falei bem assim, Fih, qual o número? A gente tava tão empolgada aí no vídeo, uma perguntando, falando pra outra, e não sei o que, não sei o que, e a Ana falou assim, por isso que você tava me perguntando o número da minha calça, aí eu comecei a contar e não terminei, tão empolgada ali com as meninas. Mas a Ana falou, por isso que você perguntou o número, é que ontem eu falei bem assim, Fih, qual o número da calça que você tá usando? Porque tem uma pessoa que quer dar umas calças pra você e daí eu queria ver se for muito grande, eu nem vou pegar. Ou se for muito pequeno, eu também não vou pegar. Daí disfarçando com ela, sabe? Daí a Ana começou a contar aí no meio da farra toda. E a gente, eu peguei e nem terminei de contar o assunto, já fomos mostrando outra coisa e tava no maior correria aí na sala, né? Maior farra. E aí ali embaixo pra vocês verem do jeito que é, bem na modinha. É, mas você já tá quebrando pelo jeito, né, Maria? Espera aí, deixa a irmã mostrar a roupa dela ali. Aí peguei uma blusinha também, ó. Que linda. A calça é cosal, tu daí a blusinha é mais curtinha embaixo e não vai mostrar a barriga. Vai lá vestir pra nós ver, enquanto a Maria abre o resto. Você gostou mesmo, Fih? A mãe fica feliz. Espera aí, vamos tirar aí. Ó, abre o resto. Abre o resto aí e depois nós... Nós pega, ó. Espera aí, vamos fazer aqui pra não fazer igual a Ana que não conseguiu, ó. Tem que puxar aqui o lacinho, ó. Daí pega, abre. Agora vê aí o que tem aí dentro. A Ana eu comprei o que eu sabia que ela queria muito e pra Maria eu comprei o que eu sabia que ela queria muito. Nossa! O que que tem aí dentro? É um lego! E o tanto que você tava pedindo lego pra mãe, hein? Nossa! Nossa! Que legal! Gontuzura! Dá pra trás? Tanto lá foi no patinho da tarde pra pôr, pra dar os ladinhos, pôr na tampa e daí... E daí pôr aí a tira. A calça? Tem que trocar, então. Ficou muito grande? Faz aqui pra Ana e ver. É um balde! É um balde! Ficou muito grande? E eu achei que ia ficar boa pra você? Ó, mas daí se coisar, você vai dar aqui... Vai ter que cobrar aqui. Ah, fia. Ah, e qualquer coisa eu mandei você lá na loja e você troca. Fazer a blusinha, você gostou? Olha a tira que eu mandei um lego! Mas talvez dá pra adaptar ela, Ana, pra você poder usar assim, sabe? Dobrar um pouquinho, tudo. Você não quer? Você quer que aparece o modelo, né? Mas a mãe leva você na loja e daí troca. A blusinha, você gostou? Eu gostei. Fala a verdade. Não precisa mentir. É sério, eu não sei por que eu ia mentir. Então a calça, gente, ó, ficou meio larguinha, mas eu levo... É, ficou grande, mas eu levo ela na loja pra trocar. Ela escolhe uma lá. Mas é linda. Eu sabia que era o que ela queria. Ah, isso aí foi a avó que te deu, tá? Que lindo, uma barra! Saudade, eu tinha uma barra. Ai, que linda, Fia, que ficou blusinha, que short? Aham, eu ia mostrar pra vocês. Ficou linda. Tinha uma barra igualzinha, é. Vira atrás, mãe vê? Só esse short, tá meio curto, que não pode sair na rua. É, mas a blusinha eu já peguei assim, ó, porque ela é cos alta e eu sabia que a Ana tá gostando desses estilos. Daí fica bonito com a calça, só pra vocês verem como o short ficou bonito. Mané, eu tinha uma igualzinha essa. Aham. Ó, vocês acreditam que uma vez eu fiz um aniversário da Ana, ela ganhou 18 barbies. E entre elas tinha uma original. Tá guardada. Tá guardada, aham? Eu sei que tá guardada. Então a calça, ela amou, eu levei ela na loja pra trocar. Daí eu vou terminar de abrir aqui esse nenenzão pra Maria, porque é o que ela tá mais interessada aqui, vocês viram, né? Deixa eu abrir aqui. Ficar com ciúme, mãe. A outra vai ficar com ciúme. É. Você gostou? Sim, eu tenho. Gostou muito, meu amor? Cuidado. Não, esse aí que tem que tirar, amor. Esse aí era pra prender lá no negocinho. Esse aqui tá cheio de sacola por dentro. É, ó, isso aqui. Tem dois anos que ela tem e ela ama esse bebezão. Olha que jeito que tá. Ela já tava triste, que tava estragando. Só não vai pintar o rosto dessa aí igual você pintou da outra, hein? Que bochinho, velho. Você gostou também, Fê? Do quê? Ah, gostei. Aí só a blusinha você vai querer, né? Eu sei. Eu vou. Você vai trocar a calça mesmo. Lógico que vai, né? Eu vou dar a outra que cantava musiquinha. Olha que mal agradecida, Ana. Mas eu tô sem. Ela já foi apertando tudo, ó. Ela disse que gostou de uma que cantava musiquinha, mas gostou também. Que nem a dela, ó. Que lindinha, olha. Olha. Bonitinha a roupinha dela. Muito, muito linda. O Lego e a Barbie. O quê? Nossa! Ai, tadinha da avó. Essa aqui foi a avó, meu amor, que deu pra você. Você viu? Por baixo que é. Hum? A Barbiezinha? Eu tenho dó de rasgar a caixa. Vamos ver. Queria uma Barbie também, Ana? Eu não. Queria um Lego, uma boneca? Olha aí. Que lindinha. Eu lembro que você me deu uma dessa daqui lá em Pebiru. Vocês não têm noção como que ela tava me pedindo isso aí. Como? Aí, uma vez no ano, que é aniversário uma vez no ano, né, gente? Nós fazemos uns sacrifíciozinhos. Ah, eu lembro disso daqui. Cadê a boneca? Eu era misturado por fazer roupinha do boneco, né? A sala, Ana tinha muita barba. A gente já tava na sala e vinha esses negócios aqui. Ó, ela é daquela boa. Ela não é daquela que afunda. Ó. Olha eu mostrando as partes baixais da boneca. Aí, Maria, sua Barbie. Ó. Tem umas bonecas iguais. Olha lá. O que será que enterteu mais ela? É. Então, tem umas Barbie que eu gosto desse negocinho aqui, ó. Uhum. É. Desse jeito. Tem umas que a gente aperta e amassa. Agora, essa aqui eu gostei. É boa. Dá pra ter um velho de cor. Muito boa. Então, é isso. O presente das minhas preciosas. Ó, Barbie. Tem uma que eu vou porque me vencei. Então, assim, eu comprei a calça e a blusinha pra Ana, que é o que ela tava falando ultimamente. Ai, mãe, queria tanto comprar uma calça e uma blusinha. Aí, eu falei, filha, não tem aniversário. Mãe, vai te dar os cem reais, então, já que você não quer o bolo. Ela ficou toda feliz falando que ia comprar a calça e a blusinha com cem reais. Mas, como eu sabia, daí ia fazer mais não sei o que lá pra comer. Aí, como eu fiquei com dó dela, porque eu sabia que com cem reais não ia dar pra ela comprar a calça, comprar a blusa e ainda fazer alguma coisa pra comer. Daí, sabe, mãe, vocês já sabem, bicho bobo, né? Eu comprei a calça e a blusa pra ela e daí ela pega e usa os cem reais dela. E todo ano eu faço aniversário. Eu faço aniversarinho delas. Todo ano, todo ano, todo ano. Mas esse ano, por causa da pandemia, né, eu peguei e preferi comprar o presentinho pra elas. E sei que elas ficam muito felizes. Eu fiquei feliz também. Daí, agora, qualquer hora, a lojinha aqui pertinho, eu levo a Ana lá e ela experimenta a calça. Ela prova, ela já pega do gosto dela. Que nem que você gostou daquela, né, Fia? Mas não serviu? Aham. Ela gostou, mas ficou larga. Então, daí, ela vai lá e escorre. Perna fina da boneca de real. A Ana tava rindo aí, com a boba, vocês veem que ela tava rindo da perna fina da boneca. Daí, no dia do aniversário da Ana, ela vai mostrar. Eu vou gravar pra vocês o que que ela vai fazer com o dinheiro. Né, Fia? Vou gravar no meu vídeo. Ela vai gravar no canal dela também. Mas ela tá com tanto compromisso que ela tá com um vlog lá até agora pra terminar de editar e não terminou ainda. Né, dona Ana? Eu já terminei, só volto a postar. Gente, agora eu tô feliz aqui. Eu tava inquieta. Eu tava inquieta. Eu tinha que ter entregado pra elas. E olha só, Maria. Ela abandonou tudo por causa do Lego. Tá legal, amor? Bonitinho o vestidinho que veio na boneca. Eu monta e desmonta tudo de novo. Você monta e desmonta? Olha aí, vocês vão ter que catar toda essa sujeira aí. Olha. Tá brincando de barbinha, né? Não coube. Ele sai da roupa, mas não cabe na boneca. Não coube? Não. Ai, apertar o peito da boneca. Ah, meu Deus. Você tem uma irmã agora. Você tem uma irmã. Ela tá quase falecido e ele ganhou uma irmã. Ah, que dó. Olha aqui, Maria. Ela tem... Ai, tá até com sacola dentro pra preencher. Então, como a Maria ama esse bebezão, eu falei, ah, que dó. Olha lá. A outra. Essa aqui cantava, que ela lá não canta. Você viu ela reclamando? Não cantava. Você viu ela reclamando? Aquela ali não canta. Essa daí perdeu a voz só esse tempo. Mostra aí, fia. E eu amei a carinha dessa bebê aqui, gente. É fofinha. Ai, que bonitinha. Parece que ela tá querendo sorrir, ó. Essa daqui, ela parecia mais uma bebê de verdade. Essa daqui, ela tá mais séria, ó. Ela também parecia. Tá a cara toda suja de batom, coitada. Ela parecia uma bebê de verdade. Agora essa aqui, ela tá querendo sorrir, tá vendo? Bonitinha. Gostei. Ui, coisinho. Olha as perninhas. Maria. Parece que eu tô falando com um bebê de verdade, né? Ai, que cheirinho gostoso. Mas tá aí, ó. Não, fia. Olha aqui. A Ana pegando o macacão, saiu da maternidade da Maria pra pôr na boneca dela. Ai, que saudade. A Maria saiu do hospital com isso aqui, ó. Ui, coisinha gostosa. Eu tenho o da Ana também guardado. Sabe, não tá o teu? Não. Tá guardado. Tá em algum lugar, hein? O pai que guardou. É, o Divaldo guardou porque elas ficavam pegando. Não sei, mas tava junto com esse aqui. Tava, então tá lá. Aí, saiu da maternidade da Maria. É, mas então é isso, gente. Aguardem aí que tem cena dos próximos capítulos do aniversário das meninas. Domingo vai ter o aniversário. A gente cantar parabéns pra Maria, né? A gente mandou fazer pouca coisa. Acho que eu já falei, né? 50 salgadinhos, bolinho de 1 quilo. Daí o da Ana também ainda vai ter coisas. Então, aguardem aí cenas dos próximos capítulos do aniversário das meninas. Mas vai sair aí dias diferentes. Um caminhão. Viu só, meu bebezão também acaba brincando com os brinquedos da bebezinha. Não é legal mesmo, Fih? Não tem idade pra ser criança, né? Não importa isso. Mas a Ana não tem mais como comprar brinquedo pra ela. Não dá nem pra saber o que você tá fazendo, Fih. Você vai ficar com vergonha. Mas a mãe vai cantar parabéns pra você também no dia do teu. Vou sim. Eu vou voltar lá. Ah, você não vai estar lá? Vai. Eu te pego uma corte, te amarro na cadeira, te sento lá. Aí, Fih, não tem como não cantar parabéns. Porque senão parece que não é aniversário. Pra mim, assim, é só dar um parabéns. Ela é igualzinho o pai dela. A Maria é igualzinho eu, gente. Adora farra, adora cantar parabéns, adora essas coisas. Agora a Ana é igualzinho o pai dela. Morre de vergonha. É, a lojinha que eu comprei, a calça da Ana, fica aberta no domingo. Eles são adventistas. Não abre no sábado, mas abre no domingo. Até meio-dia. Daí, domingo, eu vou pedir pro Divaldo levar a gente lá. Ele fica no carro com a Maria. Daí, eu e a Ana entram lá na loja e ela troca. Daí, ela vai escolher uma calça do seu gostinho, né, Fih? Servir bem certinha, né? Mas ela gostou daquela... Então, ela quer uma igual daquela ali. Mas não sei se vai ter. Então, qualquer coisa, você escolhe outra, Fih. Né? Eu queria falar pra vocês que talvez, quem é aqui da minha cidade, não ganhei nada por isso, gente. Mas é porque, assim, eu gostei muito do valor deles mesmo. A Barbie, na hora que eu vi lá, eu achei que ia ser mais cara. Daí, eu falei, olha, mãe, essa aqui. Daí, a mãe gostou e trouxe pra ela. É uma Barbie muito boa e bom valor. Os nenenzão é ótimo o valor lá e boa. Sabe, tudo eu gostei do valor lá dos brinquedos. É na Edna, tá bom? Na Edna, ele perde o Pinelli. Acho que a maioria vai saber onde é. Então, assim, gostei muito. Não ganhei nada por isso, mas vale a pena divulgar, porque o preço foi maravilhoso. Gostei bastante. Até das roupas. Os preços lá também são muito, muito bons. Agora, a Maria abandonou tudo, tudo, tudo as outras coisas. E não larga a Barbie da mão, né, Fih? Olha lá. Ela tira a roupa da Barbie, coloca a outra. Você amou a Barbie com a vovó? Te deu? É muito linda, né? Manda um beijo aqui pra vó. Fala. Obrigada, vó. Bidado. Achei muito lindo, ó, o cabelo dela, de duas cores. O que você tá fazendo aí, Fih? Caminhão. Caminhão de lanche, parece? Aqueles trailerzinho de lanche que fica parado na rua. Não vai ficar maravilhoso. Eu não tava gravando pra vocês, que senão o vídeo já vai ficar mais gigante do que tá ficando, mostrando o presente pras meninas. Mas primeiro teve a fase do Lego, ó, não queria largar o Lego, brincou um montão aqui no chão. Aí foi pra boneca, largou a boneca, agora tá na Barbie. Agora não larga a Barbie da mão. Olha que linda que ela é. Eu não mostrei direito. Cadê a bolsinha dela? Um sofá. Um sofá? Põe nela. Que linda que ela é, né? Ela tá de maquiagem? Ah, essa roupa é de ir na igreja? Ah, tá. Ela colocou a roupa na filha dela de ir pra igreja, ó. Essa roupa aqui, ela vai pra igreja. Olha aí, tão lindo o rosto de Barbie, né? Tão linda. Vou pegar a bolsinha dela. Não deu, Fih? Esse aí é o guarda-roupa dela? É? Ah, eu vou pegar a bolsinha dela. Ah, a bolsa dela tá aí. Que legal. Lá no guarda-roupa dela, né? A bolsinha dela fica tchau. Ah, fica aí a bolsinha dela. Ela não precisa pegar, então eu perder. Ah, tá bom, então. O quê? Ah, por quê? Será que eu cresci isso? Nossa. O que você terminou, Fih? Eu ia te fazer aí, deixa eu ver. Acabou já? Deixa eu ver, mostra aí. Hã? A Maria agora tá tentando pôr a boneca dentro da caixa de novo. Não vai, Maria. Rasgou agora, não dá mais. Cadê? Ficou bonitinho. Ô, dá licença aí, ô. Deixa eu morrer ver daqui. Nossa, olha a bagunça. Vocês vão catar tudo isso aí. Meu Deus do céu. Aí, ficou um caminhão. Nós vamos catar toda essa bagunça aí. Já, já. Olha. Levanta pra quê? A bolsinha da Barbie? Sim. Deixa aí. Tá aí a bolsa da Barbie. Agora ela tá um quê com os acessórios da Barbie? Que, meu Deus do céu. Como que veio parar aqui, né? Dar almofada aí pra mãe? Eu queria mostrar a barba pra vocês direito. Eu não quis deixar. Dá lá a barba pra mãe pegar na mão. Ela tá um quê nessa Barbie? Que agora? Aqui, olha. Cadê? Você vai mostrar na minha mão? Vai mostrar na minha mão? Vocês acreditam que eu fui pegar a dela? Não precisa pôr a mão na minha barba. Olha que linda que ela é. Tem que focar. Muito linda, amor. Ô, não precisa pôr perto, senão... Tá bom, obrigada. Tira a mão na minha barba. Ai, eu vou te morder, menina. Aham. Brinquedo nenhum ela tá mandando tirar a mão. Parece que foi só porque a vó dela deu, né? Ana, puxa saco. Puxa saco da vó dela. Pode, pode. Podem arrumar essas bagunças aí. Me enterti tanto aqui que eu fui é nada mexer com roupa. Tô aqui com as meninas nessa bagunça toda, mas elas vão catar todo esse lixo já já. A Ana também tá ali se divertindo com o Lego da Maria. Ela já não tá mais na idade de ganhar brinquedo, né, gente? Mas se diverte com o brinquedo da irmã, porque nunca é tarde pra poder brincar. Então é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva você que ainda não é inscrito. E compartilhe esses vídeos com os amigos e com os familiares. Super beijo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. Livre vocês de todo mal em nome de Jesus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Dá tchau aqui, lindinhas. Tchau! Ai, meu Deus, que susto. Vocês gostou dos presentes? Amei. Olha aqui. Eu amei. Vocês falaram de longe, ainda não é pra ouvir. Gostou o quê? Amei. Gostou, Mari? Gostei. Gostei.